Música Vão cantando, cantigas aos seus amores Um dia mais tarde quando Chega a ser, porque alegria Não sei quando, vão cantando Passa mais depressa o dia Os porcos me dão canseira Quando estão ao pé do trigo Nossas lindas montadeiras Cá vão cantando comigo Cá vão cantando comigo Essas lindas montadeiras Onde estão ao pé do trigo Os porcos me dão canseira Montadeiras de borracho Lanços de todas as cores Vão andando e vão cantando Cântigas aos seus amores Um dia mais tarde quando Chega a ser, porque alegria Vão seiflando e vão cantando Passa mais depressa o dia Vão seiflando e vão cantando Passa mais depressa o dia Vão seiflando e vão cantando Passa mais depressa o dia E aí